A Vi Delícia A Vi Quando eu me chamo de bondade, eu vou ser miser. Quando eu morro, eu morro. Quando eu morro, eu morro, eu morro. Quando eu morro, eu vou ser miser. Lati Bonito, eu vou errer lé moi, eu nem solé malade, lé moi rive, en jone solé couché, lé moi rive, en jone solé couché, lé moi rive, en jone solé touché, eu regrettame ça, commenté le solé. Lati Bonito, souple, vou errer lé moi, eu nem solé malade. Lati Bonito, eu vou errer lé moi, eu nem solé malade, lé moi rive, en jone solé couché, 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 lé moi rive, en Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes prêts? Parce que ça va chauffer. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Música Amém. 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 Delis. Whitler. Malibas. Amém. Ok. Nos válvum maga. Quantos ji seita? Qualquer coisa que você tem aqui no seu senso. Nesse, vamos para lá. Então, vamos para o conto de um até quatro. Vamos lá, vamos para o conto. Vamos para o encarar. É, é. Nesse, vamos para lá. Nesse, vamos para lá. Vamos para lá. Um, dois, três, quatro. É isso aí! É isso aí que você fala para o seu corpo! Onde está? Comprie-se! 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 Vamos! Seus perguntas a se perguntar. Quando você não tem a minha vida, 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 Onde está? Delice! Onde está? Onde está? A base! Onde está? Olha! Agora! Jornal! 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 Vem Berabilidade O que é você? Vem 너 aqui? O que é você? O que é você? O que é você? Vem você? Vem você? Vem! 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 Muito obrigado! Obrigado por todos que estão assistindo Obrigado por todos que estão assistindo Obrigado por Ralf 12 e Jojo Drama Girls, Blondeus e Diz Reunido Todos os Dizionistas Todos os Dizionistas Todos os Dizionistas Eu quero te mensagem Que lê um mensagem para que você não tenha Devemos a gente para que você não tenha A gente não tem medo Vou apresentar a nós Delice Yes